Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. E hoje a gente vai tentar representar um pouquinho de Vinícius de Moraes, grande cantor e compositor. Gostaria de apresentar os meus companheiros, que eu não apresentei ontem, meu irmão, Júlio César, no carrom, o Igor, no violão, e o Carlos Eduardo, meu primo, no sax. Espero que vocês gostem. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos? E a gente não vê onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio da noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Hoje eu saio da noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Obrigada.